E aí Fio na favela sou eu Olha, leva a mão Ô Lana, te espera na bala da gerência, pode ser? Vou pegar aquela moto, vou pegar aquela moto Carro branco, eu fiquei 84 subindo aqui Alguém quer uma roda zona? Trisão 9 Cuidado com o vagabundo lá dentro Tá trancado Entra pelo carro Carro Não sei como Tá trancado Subindo P1 Esse cara vai deixar a moto e vai pegar Fica de pé ali do lado da moto quando deixar a moto sobe Ligira, tá? Eu tô aqui no prédio do P1 Eu tô aqui no prédio do P1 Aqui no prédio do P1 Eu tô aqui no prédio do P1 Proédio do P1 No prédio do P1 Eu tô aqui no prédio do P1 Tchau que eu vou ser preso aqui! Seu polícia, o cara tá algemando os outros aí, ó! Vida agora, vida agora! Boa tarde, doutora, tudo bem? Essa moto é minha, viu? Ai! Meu Deus! Ai! Que isso, tá bom! Bandida! Olha aí, seu polícia! Tem um pacaputo, olha aí! Corre, corre! Tá bem, vida 1 e vida 2? Estão bem? Vida! 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 Ai, muito bom! Eu tô sendo muito massa! É isso, caralho! É que é nada, caralho! Ai! Vida, eu preciso de um bloqueador! Ah! O personagem, cara! Claro que é, cara! Não, sim, mas eu tenho o do Cleber Bochecha também! Rapaziada! Mas é amigo aí! De quanto tempo aí a gente se conhece? Rapaziada! Olha só! Liberdade! Cadê o... Qual o nome dele? Kleber Bochecha! Kleber Bochecha! Cara, sei lá, viado! Ele tá por aí! Tu não viu o Cleber Bochecha mesmo? Bora resgatar o Paulo! Então, aqui tem muita polícia! Ô, Luqueta aqui! Fala, Luqueta! 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 Luqueta, duvido tu resgatar o Paulo ali! Tem um parceiro ali, mano! Tem um amigão, cara, de trabalho! Cadê? Ah, tem um parceiro, velho! Aqui na tua direita ali, ó! Na direita? Ah! Vai deixar ali na mão? Cadê? Aqui, ó! Olha, não vai ser peso, não! Luqueta! 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 Me dá uma carona aí, cara! Entra aí! Quem que é? O negócio, cara! Pacada! Pacada, ferrão! Que vai me ajudar! É, cara! Jorginho! A mulher meteu a bicuda na minha moto ali, na loja ali, enquanto eu tava ajudando as autoridades aí! E aí? Cadê? Ah, outra moto! Mostra aí a moto dessa mulher aí! Olha aí! Cadê você aí? Mostra aí! Tem um jogador, Paulo! Que mostra aí, Paulo! É um robôzão, é um robôzão! Vai ter que dar o P2, pá! Vai, vem maluco, ferrão! Aê! Eu tenho que marcar na mão! Aqui, vai, quem marca na mão! Entra aí, entra aí! Vai puxar a mão aí, já! Já entrei, já era... Marquei! É, tá pertinho! Era ela mesmo, rapaz! Nossa, pertinho! Tá pertinho! Drop mata! Drop mata ou eu quero render? Ah, agora tem um robôzão preto, viu? Quer render ou matar ela, rapaz? Vou meter o para-choque nela e derruba ela! Meteu bala! Vamos render! Vender! Vender? Já tô... Já tô no hospital, já é? Já é o braço! Ah, me segue pra vida! Dá uma vida! Passei por outra fronte! Passei por outra fronte! Passei por outra fronte! Mas eu vou, tipo... Não, volta! Volta, volta, volta! Me segue, vida! Volta! Hum, já te vi! Tem um DP! Esquerda de novo! Direita! Direita ou esquerda? Eu não te vi, não te vi! Foi mal! Atrás da DP! Atrás da DP! Atrás da DP da praça! Ela tá em mim agora! Só fugir tu! Vai lá! Ladro de motos! Calma, chat! Calma! Por que vocês tão bravos? É pra ir pra favela, vida? Tiat! Foi de CRB, cara! Eu tô indo em favela, tá? Aham Vou te encontrar na garagem da Zeiss Aí eu passo pelo P2 Não, vai É, pode ser Pode ser Eu vou deixar a moto lá O meu nome do amigo aí, que eu esqueci, mano Vou deixar a moto lá na P2, lá perto do maior da gerência Aí você pega Oi, escuta aí O RT4 Azul Que tava lá na Na MEC Tá aqui na favela É só pra meter bala Não, falou pra meter o para-choque, atropear essa porra Acabou o freio Cadê? Tá por aqui? Será que tá na construção? Não, não, né? Não, acho que não Eu acho que deve ter ido pra praça, deve ser É bom parar em outro parar na garagem de novo, viu? Era ela aquela hora, macho Que mulher ladra, rapaz É um minuto, já fica aí, já tentando puxar Tenta uma vez de novo aí, Paulo Vou levantar ela, pro reto Pupo, eu tô comendo um japa, ou seja, acho que eu tô A DAL foi de F, a DAL tomou ban Ah, pronto Onde que vocês viu? Tá melhor que isso, né, Ferrão Fala de falar merda, cara Cês são muito carentes Oi! Cadê? Do outro lado Vai do outro lado Cara, ele tá muito perto, velho Mãe tá rodando aqui É pra levantar, Paulo? Como é que é? Pode levantar, pode meter carro e tudo Hoje é domingo Hoje é domingo Hoje é domingo Domingão Domingão Vai aí Não, não Tava por aqui, ó Acho que foi pra loja de roupa, hein? Será? Vê loja de roupa Vê loja de roupa Nossa, se ela tiver aí, a massa acaba com ela Vai aí, não é? Olha lá Não, velho Não é, velho Mas ela tá andando por aqui, viado Tá indo voltando o praço Acho que eu vou pegar meu helicóptero, hein? Camelo, mas ela vai ser pior para achar Porque você vai ter que descer para arrastar toda hora Tá por aqui, cara Tá Boa tarde, pra gerar o demório Camelo, ela não sabe desse cara aqui não vendo Eu tô, eu pedi pra ele vir aqui Ele tá esperando desde ontem, eu acho Agora pra eu não sou eu Chat, vocês tem que entender Que isso é só RP, velho O Paulinho outro dia foi roubar minha moto A gente fez um RP mó da hora, chat Calmou, cara Não precisa disso Filombra é isso aí, viado CMD Iiii, que filho da porra É, gato Peraí, gostou Eu vou postar uma foto 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 Vamos servir, eu tô aqui na P2 Peraí, não chega nem O Dan vai guardar pra mim Guardar os materiais dele aqui, Gustavo Então, coloque no baú Na quadra azul Ô Dan, bota pra ele, por favor Vou pô, vou pô Muito obrigada Ô, Rick, falando nisso é verdade, viu Você pode pedir pra qualquer traficante Eu esqueci Desculpa Tá bom? Eu sou RP, chat Calma, mano Precisa disso Tô aqui na P2 Se liga, caralho Tu se liga Se liga Ahn Ó, vai roletando Eu vou... Eu só preciso De pegar uma arma Rapidinho Lana, eu tô no baú da gerência Aqui a Nanda, ok? Tá aí daí, Nanda Fala aí, tu tá aí Aqui a Nanda, ok? Eu vou postar uma foto Cai aqui Vai, gente Eu vou postar a foto Eu vou postar a foto Calma, calma Aqui é... Aqui... É... Aqui... A Nanda Ok? Nossa! Ih, foi pra favela lá, ó Favela? Qual favela? Ô, caralho Qual favela? Aí! Que favela é essa? Deixa eu ver Qual que é? Eu não consigo ver, não Só tu, por causa É Demonic ou Ice Um dos dois Chega lá, pera significado Ochi, chega pra outro lado Vamos pra nicho O Paulo, pega você Tá armado Paulo Eu vou pra favela Ma... A Paulu, Paulo Foi na mala Paulo, se tu botar no jeito Nós entra aqui Tenta desenrolar e rouba lá dentro Sai atirando De Tecna... Todo mundo aqui Eu tô sem arma só, viu? o que é isso a moto do paulo onde nanda postou tá com a de monike paulo aí paulo olha o instagram o paulo é essa é essa é uma turma roxa caralho a nanda trolando lá aqui é a nanda ela já só tá mantendo aqui o só tá mantendo aqui o que a gente teve já um um lance aqui na cidade vai ficar desse jeito tá sem bala aqui ó toma tá sem bala não tem a gente pega ali pra tu não bala de pistola até não tinha de subir né a gente tem subir quer pegar a boca da boca aqui pegaram o povo da gerente roupa óbora essa pistola aqui tá ótimo passei se ele puxar as três de novo agora ela vai ver só ninguém vai ser bom pode falar no chat é só mano banha os cara que fala merdas a mim tipo o iago falando bagulho de autismo gravado oi os bagulho que não faz sentido é ela tá tá na montanha e agora parece que estão meio que foguetão aqui perto cara é aqui não é da monike vamos ver onde é que tá aqui tá parecendo a madrinha viu É, não me derrubou, se aparecendo é mais dinheiro. Aí, 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 aí. Calma, calma, não, não, não. Sai! Ah, não viado. Vai, já o ponto, já o ponto. Aí, aí. Tirei de PT, já fui fiel. Aqui não perdeu, aqui não perdeu. Fui contando aqui na rua do H.P. Antigo, mano. O caro? Que felicidade. Eu não vou fazer fofo! Matei, matei, matei. Matou? Deu muito tiro, volta pra buscar nós, volta, volta, volta Ai, eu morri Nossa, morri Bola, rapaz, bola, rapaz Meu Deus do céu, vou pegar pra cá Vem Paulo, vem Paulo, vem Paulo, vem Paulo Põe ele na mala, põe ele na mala Viado, o carro, vocês viu, eu clipei O carro, tipo, eu matei um Aí no que eu morri, o carro foi pra cima dele sozinho Não fui eu, tá ligado? Bugou, cara, bugou, cara Não fui eu, o carro, ele anda sozinho quando morre Ué Nossa Eu tô onde? Olha o Paulo Olha o Paulo, velho Quantas horas hoje? Vamos ver, vamos fazendo Ah, véi, que inferno, viado Minha felicidade durou tão pouco Foi tempo de eu reagir ao clipe, eu morri Ah, Paulinho, qual foi? Ah, não, já, tia, tava sem arma Ah, que droga, cara Não acredito, mano Ah, chat, eu não acredito Não, já, tia, 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 tia Tia, 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 tia Tia, 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 tia